Uma pergunta importante. Você sabe, na minha mente, na minha filosofia, eu não tenho espaço para outro resultado. Vícita e ser campeão. Como jogador no Brasil, no time do Brasil, no clube Flamengo, Fluminense. Como treinador, eu tenho 27 anos. Como treinador, treinador internacional, eu fui campeão no Brasil. Eu fui o melhor treinador no Rio de Janeiro, no meu país. E eu ganhei muito fora do Brasil, na África, no Tunísio, na Ruanda, na Angola. Eu vou repetir os mesmos gols. É o meu objetivo, porque é o meu estilo. Eu fui no número 7, no número 9, top scorer como jogador. Como treinador, eu preparo minha mente, minha nova filosofia para jogar ofensivo. É o meu estilo, é o estilo Viper. Um grande time, um grande fã, não tem outra opção na minha mente, na minha filosofia. Só joga bem, venha e ser campeão. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.